Motoristas de Uber que operam nos aeroportos de Santa Bárbara, Palm Springs e Sacramento, na Califórnia, nos Estados Unidos, poderão, por conta própria, aumentar as tarifas em 10%, até um máximo de 5 vezes o preço normal das corridas do aplicativo. No modelo que iniciou os testes nesta terça-feira, quando uma corrida é solicitada, a Uber conecta o usuário com o motorista que estiver oferecendo o preço mais baixo. Motoristas que cobram tarifas mais altas serão gradualmente despachados à medida que a demanda por corridas aumentar. O objetivo da empresa é reforçar o argumento de que os motoristas não são seus funcionários e que o aplicativo é somente uma plataforma tecnológica. A decisão tenta atenuar as restrições de um novo projeto de lei no Estado, que exige que a empresa trate seus motoristas como funcionários, não como contratados independentes. Legenda por Sônia Ruberti